Fala, povão! Ah, que alívio, pessoal. Duas notícias boas pra vocês. Primeiro, deixa eu ver se tá gravando aqui. Joga o OBS no segundo monitor. Essas duas notícias, elas são mais minhas, né? Mas é bom que vocês fiquem sabendo. Primeira notícia boa, depois de uns dois meses com o ar-condicionado com problema, finalmente foi arrumado. Trabalho completo, limpar até a carcaça do motor, meu amigo. O bicho veio, quando voltou, nem reconheci. Então estou com o ar-condicionado de novo, com o quarto devidamente gelado. Vamos mergulhar e já passar logo o tempo do fogo, né? E a outra notícia boa, lembra que eu falei pra vocês que chegou os dois adaptadores novos? Eu comprei um novo adaptadorzinho pra usar o controle de Play 5 no suíte sem fio e o outro pro russo, né? Aí, quando eu peguei os dois adaptadores pra testar, eu não li a embalagem. Eu simplesmente, eu simplesmente peguei, né? Peguei, fui fazer o teste e tudo mais. Ó, deu pra ver a parte de baixo do cenário renderizando. Fui fazer o... Olha, quase que eu bati, cara. Olha só, o link chegou a andar. Nossa, cara, eu abri a glider em cima da hora, eu ia tomar dano pra caramba. O... Ah, é ali que nós temos que ir. Eu fui fazer os testes e funcionou, né? Inclusive, nesse momento, eu estou aqui jogando com o controle do Play 5 e o adaptador novo que vai ficar só no suíte. O adaptador antigo está no computador, de boa, né? Só que aí, cara, eu peguei a embalagem e fui ler ela e aí eu vi que o nome do aparelho, o nome do adaptador que eu comprei na mesma loja, a propósito, comprei do mesmo vendedor, agora não é mais a versão normal, é a versão Pro. Eu falei, ah, fizeram o upgrade do adaptadorzinho, né? Fizeram o upgrade dele. Mas o que será que melhorou? Só que quando ele está todo em inglês, não tem como saber o que melhorou. Só que aí eu pensei, cara, será que os caras atualizaram o adaptador por causa da atualização do controle do Play 5, cara? Vocês lembram que o controle do Play 5, eu atualizei o antigo, né? É para lá que nós temos que ir? Ah, não, não, cadê o... Nós temos que falar aqui com ele porque nós temos que levar ele. E eu fui testar o meu controle de Play 5 mais antigo, aquele que está com drift, e ele foi atualizado no videogame e quando eu atualizei ele, o adaptador não quis mais funcionar, né? Cara, funcionou na hora. Eu falei, nossa, cara, eu comprei uma versão atualizada do adaptador e os controles de PlayStation 5 sem fio voltaram a funcionar. Aqueles atualizados pelo PlayStation 5 estão funcionando normalmente agora no adaptador. Testei ele no Switch, né? Fui dar uns passos com o Link e o Link já começou a andar sozinho, né? O controle está com drift, então não tem jeito. Praticamente, eu uso aquele adaptador, eu jogo com aquele controle agora no PlayStation 5, só o Crash Race, né? Aquele controle não atrapalha num jogo de corrida. Jogo de corrida você está apertando para o lado o tempo todo, né? E o drift, ele faz isso aqui, ó. Você aperta para a esquerda, aí o Link vira de novo e sai andando assim, ó. O que significa que o control drift, ele está pegando apenas uma... Ele está pegando uma pequena área, talvez uns 15% da sensibilidade do controle. Agora, olha só esse controle novo aqui. Olhem. Estão vendo o cursor andando muito devagarinho? Para baixo? Pois é. Ó. Caramba, mano. É. O controle que veio com o PlayStation 5, que é o controle mais novo que eu tenho, está com drift. Só que o drift dele, ó. Ó, o drift dele não afeta o gameplay. Porque esse drift aí deve estar pegando 5% no máximo da sensibilidade do controle. Muito bem. Vamos correr direto logo para o local, porque vamos pegar uma máquina que tem ali na frente, claro. Cadê o Gol? Nossa, cara. O problema do Goron... O problema desse Goron é que ele não fica perto da gente, eu não sei. Ah, tá. Ele pode destruir essas pedras vermelhas, mas como elas não causam dano, né? Então deixa para lá. Tem, então, os espíritos para pegar ali e tem uma máquina, uma máquina de bolinhas que tem uma... Que tem uns itens novos aqui. Onde estão as baterias? Em off, eu voltei para a região das Bananeiras e peguei... E peguei... Peguei uma dessas bolas aqui, ó. Grande esfera de energia zonar e peguei uma numa caverninha. Lembra daquele laguinho que ficava... Onde o dragão elétrico entrava? Tem um coelho ali. O coelho correu para uma caverna e eu entrei lá. E tinha essa esfera aí. E um lugar bem de difícil acesso. Eu tive que fazer muita gambiarra para subir lá. Eu nem lembro que item tinha naquele lugar. Ah, peraí. Eu acho que foi lá que eu peguei a esfera zonar. Na parte de baixo eu peguei uma arma. Acho que foi uma arma que eu nem levei comigo. Ah, eu acabei matando umas caveiras lá, ó. Infundindo as armas delas. Mas beleza. É isso aí. O... Opa, quase que eu... Nossa, o que acontece se a gente colocar umas esferas dessas, hein? Essas grandonas. Cadê? Se o jogo permitir, deve sair mais itens, né? O adaptador novo sem fio suporta... É. Eu fiquei muito bravo porque no último vídeo eu falei para vocês que eu estava querendo encontrar o volante, né? Que saiu, na verdade, um timão. Mas eu queria encontrar o volante. Quando eu fui fazer a jogada de preparação, olha aí. Olha onde que você encontra o... O... Os timões. Agora, qualquer veículo que você fizer, é só colocar um desses e você controla. Deixa eu ver aqui quantos timões eu peguei. Nove? Tá, vamos. Só mais uma. E aí a gente já corre lá para o templo, né? Vamos pegar aqueles espíritos ali e... Já vamos seguir o caminho. Passar a Dujon. Cara, a... A Dujon... Opa, cuidado que essa bomba explode imediatamente se você tentar atirar ela aqui no vulcão. O calor faz a bomba explodir na hora. É uma coisa que já acontecia no Breath of the Wild, então não é nenhuma novidade, né? Cara, cadê? Não me diga que eu estava em cima da... Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Temência Luminosa. Vamos pegar um. Eita! Ih, rapaz. Não tá. Não tá funcionando o giroscópio. Ah, agora voltou a funcionar. Ah. Ah, assim que você ataca? O... O giroscópio demorou para ser ativado. Bem, você fica lá insistindo um pouquinho que o... Que o controle de Play 5 vai mandando sinal. Ah, olha, não vi isso na jogada de preparação. Agora tá funcionando. Ah, agora tá funcionando. Ih, mas peraí. Vocês estão vendo que eu... Tá. Pra cima. Nossa! Você tem que... Você tem que ficar mexendo o giroscópio... Até o adaptador perceber. Até o adaptador perceber ele. Como é esse bicho aí? Eita! Eita! Beleza. Não podemos desperdiçar essa arma porque ela é bem forte. Eu não vi isso aqui na jogada de preparação. Mas aqui a gente tá um pouquinho longe do... Deixa eu ver... 26 e já tá quebrando? Tá bom. Tinha um lança-chamas nele, mas... Deixa o meu bom e velho escudo com 11 aqui de defesa. Vamos pegar os outros espíritos e partir logo pro tempo. Então é isso aí. A versão atualizada do adaptadorzinho passa por cima da atualização do Playstation. Cara, ao mesmo tempo que o Goron não fica perto de mim... Ih, já... Ih, cara! Nossa! Ele... Esse adaptador novo aqui, ele tá... Ele perde o sinal do giroscópio muito fácil, cara. Mas você vai mexendo... Você vai mexendo que ele... Ele recupera o sinal. E... Aí, ó... Ao mesmo tempo que o Goron fica longe de você... O pássaro fica do seu lado o tempo todo, cara. E aí toda hora você vai ativar o poder dele sem querer. Ah, o correto seria eu quebrar isso aqui, né? Beleza. Eu já tô um pouco acostumado... A jogar isso aqui no... Jogar isso aqui no... Eu tava jogando muito esse jogo no emulador sem o giroscópio. Então, eu já tô acostumado a usar a mira de maneira manual. Não! Bora, Link. Anda! Pra recuperar a estamina. Eu tô indo pro lugar certo. Agora eu tô me lembrando que eu cheguei ali com um outro carro. Ah, achei que tinha um caminho grande na minha frente e não tinha. Ah... Opa! Ah, tô indo pro lado. Ah, é ali que eu tinha que ir. Ah, agora o giroscópio funcionou. Ah, parou de funcionar. Não sei se é o adaptador novo que tá com esse problema... Não! Ai, morri! Que tá com esse problema de reconhecer o... O giroscópio... Ou o meu controle de Play 5. Não, não. O outro adaptador não tinha esse problema. Hum... Precisamos iluminar as coisas aqui. Ah, ele não passa por cima do buraco, é? Deixa eu ver. É pra cá que nós temos que ir? Então, beleza. O Goron, quando ele percebe que não vai conseguir chegar onde você tá... Ah, eu me lembro de ter matado esses caras. Ótimo. Tô colocando a mira manual aqui, hein? Caramba! Ah, agora... Voltou a funcionar. Opa! Rapaz, que... Que arco que eu tô usando? Ah, abrir 24. Pegou. Pegou bonito. Agora eu entendi. Caramba! O... O cara tá tomando a flechada, só que a flecha tá queimando. A flecha tá queimando e acaba incendiando o... E aí, a flecha... A flecha tá com efeito de pegar fogo. Acaba incendiando o bicho também, velho. Muito bem. Aqui é o lugar que vale a pena por causa dessas pedras, né? Ah, não. Aqui só tá a arma dele. Acho que se a gente seguir um pouquinho mais pra frente... Hã? O Link perdeu... O Link perdeu o impulso da... Da arma? Acontece umas coisas nesse jogo, hein? Ah, ainda tem um aqui. Perdi uma arma. 42? Não, não, não. Não? É, sem o... Caramba! Cara, toda hora que eu estiver andando e acionar a habilidade de vento... É simplesmente porque eu tô tentando pegar item pelo chão e passo do lado do... Do pássaro e aciona a habilidade. Não era pro pássaro ficar encostando na gente assim. Bem... Esse arco aqui é o meu arco mais... Ah, mas ele tá quebrando. Ah, então tá bom. Eu tô trocando. Não sei se é o controle de Play 5 que demora. Bem, eu poderia dizer que... Que tá com algum problema no adaptador novo, mas... Os comandos básicos do Link estão respondendo em tempo real, então... É... É o controle mesmo. Aqui tá demorando um pouco pra responder alguns botões. Se eu tiver algum problema desse tipo com esse adaptador novo... É... Não vou me importar de deixar ele no computador. Deixar esse adaptador novo no computador. E usar o... O antigo no Switch. Deixar o antigão ligado no Switch, já que ele funciona direitinho, né? Esse aqui tá demorando pra pegar o sinal do... Ele tá demorando... Ele tem grande ataque mais 7. Então pode tirar. Só na... Só na força base ele é mais forte do que o... O outro. Ah, agora tá funcionando. O giroscópio. O giroscópio escolhe quando que vai funcionar. Eu vou testar se... O adaptador... O adaptador antigo não tem esse problema. Porque se for um problema do novo... Cara, giroscópio... Ainda bem que não é uma coisa muito vital, né? Não é uma coisa muito vital. Pra esse jogo aqui é importante, mas não é vital também. Aí, ó. Já parou de funcionar, ó. Vamos. Tô balançando. Não funcionou, caramba. Não, o que tem na minha frente aí é uma pedreira. Tô indo pro lado errado. Hum... Tem uns inimigos aqui. Ah, esses inimigos aí você pode passar direto. Achei que ia desviar o suficiente. Ah, pera um pouco. Ali, 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 ali. Antes de entrar no templo, vamos liberar aquele... Aquele... Aquele ponto ali. Ali tem um bokobin gigante. É só... Só não deixar ele te ver. Ele fica dando a volta por esse lugar. Rapaz, eu já vou ter que... Eu vou ter que jogar isso aqui manualmente. Tô feliz que o... A nova versão do adaptador pegue controles atualizados do Play 5. Isso é bom. É bom também porque eu... Eu vou pegar o meu controle de PS4 de volta com o Russo. Ele não vai mais precisar. O Russo vai usar os dois controles de Play 5 dele que estão funcionando normalmente. Valeu, eu vou levar o adaptador pra ele esse fim de semana. E... Já pego de volta o meu controle de PS4. E, cara, ele tem dois controles. Ele deixa um pra jogar lá no PS5 e o outro pra jogar no suitão. E não vai demorar muito pra eu precisar de um controle novo. Eu tô até vendo porque... Já começou a dar drift no controle mais recente, cara. Essa dungeon... Olha lá. Olha o tamanho do local. Vocês estão vendo os trilhos de trem? O lugar é cheio de trilhos de trem. Só que teve um problema, cara. Uma coisa que... Provavelmente o... Os desenvolvedores do jogo devem ter previsto que iria acontecer. Mas eles... Eles... Eles devem ter tirado... Eles devem ter confiado na... Eles devem ter confiado na boa vontade dos jogadores. Que não é no meu caso. Não é o meu caso, né? É... Você pode... Você pode ignorar. Você pode ignorar a maioria dos trilhos de trem ali. A maioria. E... E realizar todas as ações necessárias lá dentro. Tem que precisar usar os trilhos de trem. Não tem uma coisa que dá pra pegar aqui. É só uma pedra normal. Mais um... Uma área aberta aqui. Esse aqui seria o canto onde a gente ia bater uma pelada, né? Bota umas traves ali e já dá pra jogar futebol. Tá, aqui nós vamos ter que enfrentar eles também. Ufa, ainda bem que eu já estou com estamina alta. O que é isso? Ah, achamos um poe... Cara, eu estava achando que isso aqui era um daqueles espíritos. Que carrega uma arma. Não, são... São uns espíritos grandes. Legal, legal. Opa, aquele bicho estava me atacando? Não, ele só está fazendo pose ali. Tá, o giroscópio aciona. A vida habilitou. Cada vez que eu... Cada vez que eu... Que eu parar de utilizar o giroscópio, ele desliga, cara. Espero que isso seja coisa... Esse adaptador. Tá, vamos ter que selecionar aqui um novo arco. Duzentas e trinta e três flechas e não usei nenhum tipo de bug ou facilitação. Apenas comprando, né? Se você conseguir comprar... Se você conseguir comprar o... Ou as flechas daquele vendedor toda vez que você achar ele... Ah, o cara estava morto já. Nossa! Arremessei o bicho tão longe que... Oh, estou perdendo vida? Só que é água quente? Que estranho. Se tivesse efeito de água termal, voltava a vida, né? Opa, está bom aqui, hein? Não. Ah, ainda bem que você já foi para longe, mano. Cadê o Moblin? Morreu também? Ah, que bom, que bom. Vou pegar os itens aqui. Eu entrei na água fervendo e agora o Link está soltando fumaça, mas... E a temperatura do Link está marcada como no máximo ali. Ainda bem que... Ainda bem que a armadura realmente dá uma proteção total. O giroscópio está... Ah, ele morreu. O giroscópio está funcionando normal. Eu estou achando que o adaptador é algum problema do adaptador novo. Para pegar o sinal do giroscópio ele deve ter algum problema. É, mas quantos jogos de... Quantos jogos por aí realmente depende do giroscópio? Se esse for o único problema... Se esse for o único problema eu estou de borraça. E... Vou usar o... O adaptador antigo. O adaptador antigo já mostrou que funciona 100% aqui no suitão. E o novo... O novo vai ser para quando eu precisar... Usar controles atualizados. Ainda assim, cara... Opa... Vamos ter que chegar aqui... Ah! Ali um cavaleiro ali. Já vai direto nele. Deixa eu ver se ele está com alguma arma... Pô, a arma que ele está carregando equivale a minha. É... Tete de força. Oh! Ai! Pera, ainda bem que essa pedra está vindo para cá, né? Eu teria... Ih, parou? Ah! Eu vi que o Link caiu na lava, mas... Enquanto estava dando a transição dele sair... Ele... Ele levantou. Ah! Não, velho! De novo! Ah! Não dá! Sacanagem! Ele não recuperou a energia! Morreu do mesmo jeito duas vezes. Opa! Aqui é o lugar mais alto que nós temos agora. Recuperou a energia agora? Recuperou, né? Aê! Pronto! A segunda morte foi uma fatalidade. Vamos embora! Finalmente chegamos na Durgeon. Se você chegar aqui antes da hora... Fazendo uma exploração completa do... Do terreno... Você vai dar de cara com aquela pedra ali que não vai te deixar passar. Acho até que não faz diferença nenhuma, cara. Dá para você explorar essa Durgeon... Tem a entrada. Só que se não acionar o evento, nada vai acontecer, né? Quanto tempo foi para a gente chegar aqui? 20 minutos... Essa Durgeon provavelmente seria uma Durgeon bem demorada para você... Preparar os trilhos, tirar os obstáculos... Mas, cara... Tem... Eu acho que você só é obrigado a usar... Você só é obrigado a usar o... O trilho, acho que duas vezes. Foram duas situações onde eu não tive escolha a não ser usar um trenzinho, não tem? Nas outras, eu... Eu simplesmente flutuei por cima do trilho e usei o vento para chegar do outro lado e... Escalei a parede, não tive problema nenhum. Cara, vai ter uma parte que tem três trilhos, cara. Eu olhei no mapa e vi que pelo mapa só tinha um que estava funcionando, que estava inteiro. O que estava inteiro tinha um pilar no caminho, cara. Eu fiz um foguete, eu botei dois foguetes no carrinho... Aí o carrinho bateu no pilar e o Link foi jogado longe, velho. Ué, foi uma morte engraçada, tenho que admitir. E aí eu percebi, é... Deixa eu ignorar os trilhos, no máximo andar por cima deles. A Zelda estava ali na porta, né? Vocês viram. Olha ela lá, ela de novo. Tem alguma coisa aqui do lado? Ah, um baú. Está tocando uma música esquisitíssima aqui dentro. Opa! Essas a gente nunca vai dizer não. Escuros, caso você esteja precisando. Umas armas extras, pelo menos para fazer um fio já, né? Opa! Ah, não, não, não. Perdemos ainda não. Cara, eu até agora não fiz nenhuma junção com aquele báculo lá. Tá, vambora. Eu já não sei nem por qual lado você tem que começar a explorar essa dungeon, então eu já saí atravessando parede. Você está vendo que está cheio de pedras, né? Olha lá. Ela está no meio dela já. Ih! É, acho que vai ser difícil ela sair daí sozinha. Esse chefe aí é conhecido. A gente já conhece ele. Quem assiste o meu canal já sabe quem é o chefe que está ali dentro. Claro que é uma nova versão do chefe, né? Isso aqui vai ser a ativação do... do... do templo, né? Também serve como fast travel e também para fazer as coisas que estão aqui dentro funcionarem. E como disse, como de costume, vamos precisar de... de cinco ativações, né? Tem cinco metais fechando o portão para entrar ali no lugar onde está Zelda. Cada um deles está com esse... esse trinco gigante aí. Como nós não temos o Arnold Schwarzenegger do comando para matar para quebrar na mão, então vamos ter que fazer seguindo as regras. Nossa, você sabe até o nome. A porta que tratas de atravessar está protegida por cinco mecanismos. Deberás emplear todo o teu poder para lograr desbloqueá-los. O que te permitirá abrir a porta. Muito bem. E... Você está vendo que está todos piscando, né? Só tem um probleminha. Alguns vão parar de piscar. E aí quando você for manipular o mapa, você vai descobrir que tem andares aqui. E aí que está a pegadinha. Teve um que eu demorei um pouco para achar, cara. Teve um que eu demorei porque o troço estava no primeiro andar e a entrada era no andar de cima. Vamos abrir aqui. Olha. Caramba. Nossa. O drift aqui. Olha lá. Olha os marcadores sem piscar. Esse aqui está piscando porque está no mesmo andar que nós. E esse aqui é o único que está longe. Eu acho que eu vou pegar esse aqui primeiro. Já que ele é o único que está longe. Ah, não. Tem esse aqui também. Vamos nesses dois aqui primeiro. E depois nós pegamos os outros três. Cadê os andares ali? Olha. Olha um. Não tem nenhum que esteja no último andar, né? Muito bem. Eu vou fazer da mesma maneira esculhambada. Ah, na jogada de preparação eu desci aí e fui andando até o outro lado, mas... E ainda soltei uma flecha luminosa lá em cima que acabou servindo só para passar por ela depois. Não tem nada de mais. E é claro, né? Esse ponto de fast travel aqui. Olha, eu nem cheguei a lutar contra... Contra esse bicho aí, cara. Na jogada de preparação. Ah... Ah, não. Ah, caramba. O giroscópio demorar para ativar atrapalha, hein? Tá, mira manualmente. Pronto. Eu joguei muito Breath of the Wild com a mira manual. Eu ainda estou com um pouco de prática. Só que antes da gente terminar de jogar o Breath of the Wild, eu já estava com o giroscópio funcionando. Foi aqui, ó. Foi por aqui que eu subi primeiro. Vamos fazer da maneira maluca que eu fiz na jogada de preparação. Olha lá, uma pedra atravessável. Não sei qual é a maneira certa de você chegar ali. Eu vou fazer do jeito que fiz antes. Tem lava aqui? Lava não. Aqui é um buraco e a lava está lá embaixo, ó. O templo está construído com as bases em volta de um buraco. Deixa eu ver... Eu fiquei com medo disso aqui da primeira vez. Será que o foguete vai explodir quando eu ativar ele? Oi! Esquisito! Caramba, por que eu caí tanto assim, cara? Ainda bem que tem um ponto de apoio aqui. Vem aqui para o ponto de apoio. Dá uma descansada. É aqui? Mas onde é que eu parei para fazer o teleporte? Como é que eu fiz? Ah... Não, acho que eu devo ter usado a infiltração aqui mesmo. Sim, dá para usar a infiltração bem aqui no cantinho da parede. Está tudo certo. Não precisa ser aí, ó. Sair do lado do lugar que deveria ser a base, entende? Muito bem, foi por aqui que eu comecei. Na jogada de preparação. Mas... Vem aqui. Nossa, você causa só isso de dano, cara. É um dos piores inimigos. Ah não, Link. Aciona a câmera lenta. Rapaz, o bicho passou o fogo por mim. Você viu o dano que causou? Olha, acho que nós não vamos precisar. Ah, isso aqui já é uma... Isso aqui já é uma arma fundida com lança-chamas. Aí não dá para pegar. E eu também estava usando uma arma fraquinha, né? Estava usando uma arma feita só para quebrar pedra. Ah, tem algumas... Tem algumas bases aqui para a gente fazer umas máquinas e algumas para a gente pegar e guardar. Muito bem. O hidrante. É aqui, ó. Olha os trilhos aí. Os trilhos da trollagem. Você sobe esse aqui e bate em um pilar que está lá na frente, cara. Ou foi esse aí do lado direito, né? Eu subi com o carrinho. Ah, não. A trollagem que eu sofri aqui também, ó. Esse trilho, ele está na reta do outro. Só que se você colocar o foguete um pouquinho torto, um pouquinho torto, ele pula ali e erra o trilho na frente. Aí, meu amigo, fui voando direto para a parte de baixo. Aqui tem esses sinos que você bate para ativar coisas. E aí? Muito bem. Deixa eu ver. Cara, eu não vim por aqui da outra vez. Eu não vim. Eu vim lá pelo outro lado. Por isso que se eu vier por aqui agora, eu posso me embananar. Deixa eu ver. Hum... Aqui eu estou olhando... Eu tenho que ir para a direita? Tudo para a direita? Hum, mas está tudo fechado. Então tem que ser por cima. Tá bom. Vamos fazer o caminho maluco que eu fiz da outra vez. E aí eu... Eu vou me lembrar com mais facilidade. Cara, esses... É sério. É sério. Vocês dois estão me estorvando, cara. Esses dois personagens estão me estorvando. Eu estou ouvindo uns barulhos. Começou a chover. Por isso que eu estou ouvindo uns barulhos estranhos. Muito bem. Gruda aí. Vamos passar da minha maneira. Pode até demorar um pouco mais. Mas a gente vai conseguir. Dá para subir aqui? Não, não dá. Não por esse lado. Muito bem. Cuidado. Aqui. Aqui você sobe e já pula. Porque se o Link der um passo para frente em falso, ele já cai. Beleza. Quando eu passei por aqui na jogada de preparação, eu fui lá fora, por aquela entrada ali ó. Usei o escudo com foguete e cheguei lá em cima para concluir o trajeto. Por quê? Porque eu não saquei o que tinha que fazer. Eu só fui sacar depois. Eu tenho que consertar essa ponte aqui. Deixa eu ver né. Porque eu não cheguei a fazer. Eu só fui... Minha ficha só foi cair depois. Então, estou fazendo pela primeira vez. Arruma ela. Espera o Goron ter boa vontade para vir aqui. Porque eu só fui descobrir que o Goron sobe pela parede. Olha lá. Eu só fui descobrir que o Goron sobe pela parede quando eu estava na batada de chefe, cara. Aí eu falei, é tarde demais. Eu devia ter usado isso naquela hora. Agora eu já sabia né. Muito bem. Mas ainda assim eu resolvi a dojon toda da maneira mais errada possível. Olha. Ah, é aí o dispositivo. É aquele mesmo dispositivo que você podia bater pelo controle do Wii U no Mario 3D World. Assim como nós tínhamos que acionar o dispositivo do barco no céu com a habilidade do vento, do passarinho. Então, nós precisamos bater o dispositivo daqui com o Goron. Deve ser um mecanismo. Tem que seguir buscando até achar os outros quatro. Muito bem. Vamos lá, da maneira esculhambada que eu passei da outra vez. Calma, não vai cair daí. Cara, a gente fica vendo que está ao longe, cara. Muito bem. Para que lado que eu vou agora? À esquerda. Olha, o Drift perdeu o efeito. Não está com nenhum Drift. Só que eu mexo e o Drift volta. Rapaz, pela velocidade que está se movendo, isso aí deve estar com menos de 1% do analógico sendo apertado. Ainda bem que não atrapalha. Se você quiser selecionar um lugar, ele demora para sair com o Drift. Hum, tá bom. É... Ah, está dando para ver no minimapa. Ô, caramba. Mas aí também, né? É aqui, ó. Eu acho que é nesse aqui que tem a pegadinha, ó. A entrada está em cima e eu fiquei procurando embaixo. Aí eu pensei, caramba, como é que eu vou abrir isso aqui, cara? O negócio deve estar ali dentro. Hum... Esse aí é o que a gente tem que entrar por cima mesmo. Deixa eu só confirmar. Cadê? Ele está aqui na altura... Ah, aí, ó. Olha aí. Coloca mais para baixo. Aí, ó. Está vendo? Ele está lá nos andares de baixo. Nós estamos no andar médio e tem mais dois andares para cima. Esse quarto andar aqui, ó. Está vendo que nesse terceiro andar tem a linha de trem? Essa é a linha de trem que eu fui obrigado a usar para abrir essa portinha aqui, ó. Essa porta para poder cair até onde está ele no andar mais baixo. Ah, de certa forma o mapa tem entrega, né? Ai, 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 ai. Que susto, cara. Nessa hora eu queria que a câmera se aproximasse um pouquinho mais do Link. Posso ter errado a parte de cima, mas dá para pegar o pilar. Deixa eu ver... E para lá. Por esse lado que a gente está indo agora fica mais fácil de subir. Não, não. Ainda bem que eu estou com muita estamina, cara. Olha só. Bati ali, cara. Nessa parte escura. Obrigado. Ainda bem que tem um espaço grande aqui para... Vai, vai, vai. Isso, muito obrigado. Eu realmente ia precisar disso para chegar a tempo. Senão o Link ia cair. É... A partir de agora. Rapaz, será que é? Ali que nós temos aqui. Olha, você tem que olhar para o lado certo para... Não, está tudo para cá. Próximo andar. Eu ia me lembrando, porque faz um... Era para eu ter gravado esse vídeo semana passada para vocês, mas eu falei, não, não. Em vez de soltar dois vídeos de Zelda, deixa para a semana que vem. Ah, tá. Eu acho que aqui a gente pode usar a infiltração. Não, não, não. Aqui, aqui. Muito bem. Cara, olha o tempo que o Link demora para atravessar um pilarzinho. Será que é o jogo fazendo carregamento disfarçado? Aqui não vai alcançar. Ele pisa aí? Acho que pisa, hein? Não vai precisar. Onde? Onde? Cadê o inimigo que me viu? O bicho me viu, mas eu não vi ele. Aqui tem um. Muito bem. Cadê o Goron? Goron? Ah, foi aquele ali no... Ah, foi aquele cara no trenzinho que me viu. Muito bem. Ih, rapaz. Eu acabei de ver um outro problema aqui. Nossa, se esse problema tiver... Ah, não, não. O que eu tenho que fazer aqui não é isso. Eu tenho que virar. Virar essa plataforma. Acho que não vai... Cara, o analógico direito também está... Demorando para responder de vez em quando. Eu vou... Ah, toda hora que aquele bicho passar ali ele vai ficar iniciando uma luta, mas sem realmente acontecer a luta. Beleza. Ih, cara. Infelizmente, esse adaptadorzinho novo está... Ele está com umas limitações, hein. E olha que eu não estou usando o controle que tem problema com... Problemas com... Peraí, será que era por aqui mesmo? Será que não dava para subir? Pior que não dá, né? Não dá para subir ali. Mas realmente, eu acho que foi por aqui mesmo que eu acertei. Ih, rapaz. Não estou mais acertando o ângulo. Isso. Ah, ótimo, ótimo. Demorei um pouco, mas consegui. Nossa. Infelizmente, o adaptador aceita controle de Play 5 atualizado. Beleza. A câmera dá defeito de vez em quando. Mas o giroscópio... Desligado o giroscópio. Ativou. Ele demora um pouquinho para ativar, cara. Não tem problema. Vamos passar esse adaptador para o... Vamos passar esse adaptador para o computador e o antigo eu deixo no... O antigo eu deixo no console, porque não dá problema. Nós vamos ter que... Eu vou precisar daquele trenzinho ali. A não ser que dê para fazer um outro por aqui. Cadê o cara? Ah, só porque você está... Olha, palhaçada. Beleza. Tomei o carrinho dele. Fiz ele ir para o... Caixa-prego. Ah, está ao contrário. Agora que tem que desligar, né? Ah, esse trilho... Esse trilho acaba. Vocês estão vendo a entrada ali, né? Eu me encargo. Não, não, não. O que nós temos que fazer é... Deixa eu ver. Não tem por onde subir aqui. Nós temos que ir lá em cima. E ali em cima vai ter um outro trenzinho que nós vamos poder usar. só para ele ficar passando por cima ali, até a gente conseguir acertar o Goron naquele lugar. A não ser que o Goron aceite ser disparado daqui. Se eu conseguir disparar ele daqui, a gente já resolve. Já tenho uma ideia. Coloca o carrinho aqui. Beleza. Oi, oi caramba, você tem que... Vamos fazer uma rampa aqui para ele. Eu não fiz isso na jogada de preparação. Isso aqui vai ser... Vai ser um improviso mais... Além do improviso que a gente tinha feito. Ah, a maneira que ficou inclinado aqui. Jogou ele mais para cima ainda. Tem a outra rampa aqui que acabou deixando inclinado demais. Muito bem. Vamos ver se agora vai. Não, ele não foi alto o bastante. Cuidado. Isso. Cadê ele? Eu me encargo! Ao ataque! Funcionou. Agora só temos que chegar lá. Caramba, que jogaço, mano. Você está maluco. Eu penso numa... Eu penso numa loucura diferente e vou lá e ela funciona. Não! Não! Pera aí. Não, dá para subir aqui sim. Dá. Confia. Confia. Tudo bem. Pensei que não ia dar para subir, mas deu. Tem baús no caminho, não tem um. Pelo menos um. Vamos ver o que tem aqui. Hum... Ah, cara. Tira. Tira esse negócio. Vai. Eu não vou usar isso aí nunca, cara. E vou acabar tirando aquele cajado supremo lá também. Vou fundir ele com uma... Tem algum inimigo aqui. Olha a porta que a gente viu aquela hora. Olha a gradezinha aqui. Inclusive dá até para abrir. Pronto. Ó. Isso aqui é problema do jogo, ó. Vocês estão entendendo qual é o erro? Aí, ó. Esse era o erro. Quando você saca o escudo, você tinha que corrigir a câmera. E não estava corrigindo. O Link estava sacando o escudo e a câmera não estava corrigindo. O que aconteceu é? O que aconteceu é? É, eu estava falando. Agora, agora só aqueles dois que estavam mais longe, mas eles estavam por cima. 3 mecanismos. Só levantar os outros dois? Beleza. Aqueles últimos dois, você tem que ir por cima para... Ih, nós viemos parar do lado do portão. Cara, se eu soubesse era só pular a lateral ali, a gente já chegava. Mas não vai adiantar nada a gente correr ali, né? Não vai adiantar nada. A gente tem que estar nos andares de cima. Hum, esse lugar aqui é todo bloqueado. Ah, aquela pedra ali seria para bloquear uma das linhas de trem. E começou a tocar outra música? Pelo menos esse Zelda aqui tem um pouquinho mais de presença de música, né? O Breath of the Wild quase não tinha trilha sonora nenhuma. Não, não, não. Não dá para usar a infiltração aqui. Ih, ali é a entrada. Muito bem. Não! Ai, caramba, Link. Errou. Ah, que beleza. Vem de lado, vem de lado. Só porque ele bateu... Ah, morri. Sacanagem. Ele bateu num lugar muito inclinado e caiu. Perdi toda a subida. Isso. Ah, vocês. Ah, não. Para. Eu até queria pegar. Eu até queria pegar, mas o... Ah, você pode fazer isso por mim? Obrigado. Eu tenho que ficar usando flecha com a... com a... a fruta de água. Isso. Muito obrigado. Bem útil, bem útil. Dá para subir ali, né? Muito bem. Falei para você que era para você ficar improvisando com as linhas de trem, né? Improvisando, não. Literalmente usando as linhas de trem para se deslocar de um lugar para o outro. Ali foi o lugar para onde eu subi. É. Lembrando que essas... as linhas de trem que a gente tem que pegar, elas estão aqui mesmo? Onde a gente está? Ah, elas estavam embaixo, não estavam em cima. Caramba, eu estava fazendo errado naquela hora. Bem. Nossa, quase que eu caio. Não, não. Ah, dá para subir. Eu realmente não... não tenho esse lugar decorado de cabeça, meu amigo. Eu não tenho certeza se realmente dava. Acho que é saída aqui, nós vamos ter... Não, isso aqui é um lugar para chegar. Não serve para nada isso aqui. Muito bem. Ó, era para a gente pegar um... um trenzinho para chegar no lugar, mas dá para ir. Dá para ir de boa. Dá para ir de boa. Aqui eu fui andando pelo trilho. Então tem que tomar cuidado. Não cai. Não cai! Ui! Dá para subir? Dá. Ufa. Vamos passar dos Juntos de Tears of the Kingdom da maneira mais errada com quietinho jogando. Ufa. Aqui dá para dar uma descansada? Dá. Ah, então está tranquilo. Chegamos. Chegamos. Cadê o Goron? Cadê você? Estou listo! Envencida! Beleza. Um... E... Um... 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 Meio. Nossa, os itens tudo indo embora Um escudo de onze Não Não Tô apertando o botão pra sair logo da tela As frutas caíram na lava Não, não dá pra pegar Ah, não, 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 calma Tem que disparar ele daqui Não Ainda bem que ele carrega rápido Também não Tem um lugar certo Ou eu fiz algum improviso pra jogar ele lá Hã? Ah O que acontece de vez em quando? Hum Tem que ser daqui mesmo Só que tem que achar o ângulo perfeito Nossa, mas tá indo muito longe Eu me encargo Eu me encargo Eu me encargo Eu me encargo Não era pra você ir tão alto Eu vou Onde que ele tá indo, cara? Eu me encargo Eu me encargo Eu me encargo outra parte inclinada, essa inclinada para baixo ele entra na lava demora um tempinho para voltar, olha lá, quicou bem ali tem que achar o ângulo correto isso, muito bem não sei se estou fazendo do jeito certo sério que agora você caiu não muito bem onde é que está o ultimo que eu não estou lembrando, eu me lembro de pegar esse aqui por ultimo vamos lá ah, cara não é possível não é possível que eu estou que está falhando tudo hoje eu elogiei o adaptador no começo do vídeo mas será que é ele que está me causando todos esses problemas? deixa eu ver mapinha aqui ah, ele está em outro pedaço de cenário ué, não era ali? cadê o ultimo? o ultimo estava lá daquele lado eu esqueci rapaz depois depois de um negócio de lava vem então vamos usar o teleporto eu estou eu estou precisando urgentemente encontrar o o teleporte manual desse jogo esse jogo esse jogo estava limpando o controle acabei tirando uma foto ah ele vai estar ali muito bem não tem por onde subir né ah eu não gosto quando o link pula assim fazer impulso ainda bem que ele ainda vai chegar né mas sempre vai chegar com um pouquinho de pânico tá pra baixo? ah não, eu estou no andar ah, está no segundo andar posso subir ali que já vai essa liberdade de exploração que os novos jogos do Zelda te dá deixa você muito mal acostumado por isso por isso por isso eu falei pra investir em estamina você vai investir em HP tá aqui ali mesmo você vai investir em HP depois você simplesmente não consegue subir desse jeito improvisado que eu subi olha tem cachoeira de lava nas duas laterais cadê o Goron? ah não chega? ah aqui vem aqui estou aqui é inclinado? e vai começar a vir ah não não foi assim que eu passei nossa eu nem precisava cara aqui ó sério dá pra passar sim só não fica só não fica jogando água com muito afastado senão o próximo chão que vai aparecer vai aparecer meio afastado do Link aí você vai ser obrigado a a pular e nós não podemos pular com o hidrante opa sério? isso muito bem isso ah um escudo agora um agora agora o escudo está servindo para correr de a câmera finalmente terminamos esse aqui estava esse aqui deveria ser o primeiro né esse aqui provavelmente deveria ser o primeiro né esse aqui provavelmente deveria ser o primeiro ele está bem perto e praticamente de longe você vê que ativamos todos os mecanismos muito bem porque que o jogo abre no segundo menu hein? já está dando tempo aqui? já ainda vai ter a luta de chefe vai ter as cutscenes ih rapaz eu falei que essa dungeon aqui é eu eu não demorei muito para passar da primeira vez mas foi maneira muito esculhambada né tá ativo aqui de novo o vídeo vai ficar com mais de uma hora mas eu realmente fiz essa dungeon aqui provavelmente se você ficar virando os trilhos explodindo os obstáculos matando todos os inimigos nossa essa dungeon aqui deve levar o dobro do tempo que eu levei e olha que eu cometi erros no caminho vocês estão vendo que o cenário ali dentro ele é todo circular né foi assim que eu descobri que o goron sobe pela parede e acerta o chefão no teto olha o cenário é todo circular muito bem nem precisamos esperar a luta começar e aí e aí e aí e aí o shaken e aí é muito bem já enfrentamos a arma ou goma enquanto a nova précie a própria e como em outros zeldas né e aqui vamos enfrentar uma nova versão E claro, a luta é completamente diferente Não pode ser E Zelda Está dentro do monstro Goma rocoso Link, temos que rescatar-la Ih, rapaz, eu vou me ferrar com esse chefe aqui Com esse controle que não Não obedece direito Ah, morri Nem prestei atenção no meu HP, cara Você pode pegar essas pedras e tirá-las de perto Eu esqueci que essas pedras explodem Porque ele vai jogar umas grandonas depois que não explodem Então, essas aqui a gente tem que tirar do caminho Eu ia tentar pular para começar a acertar o olho do chefão Estava com três corações Tá bom Quando a luta for começar, a gente manda ver Ah, já está esperando Legal, legal Não, não é essa Afasta É, daqui não vai Beleza Derrubamos ele ali Fiz algumas comidas de aumentar a força nova Mas vamos usar os antigos Onde? Surpreendablo Sim Ah, estou cando Ah, eu trouxe e girou o copo Não pegou Esse arco tem 38 Aqui tá o arco que eu aumentei a força Esse aumentou a força Aumentou 4 pontinhos lá com o arco de troca E esse aqui tem durabilidade Vamos usar nossos arcos de 50 Os arcos pra enfrentar chef Ele só acertou a pedra-bomba Ele desviou Boa Vai pra lá Muito bem Muito bem Mancamos metade da vida E agora vai começar a gonorância Claro Toda goma tem que ir pro teto É bom que você pode subir nessas pedras Você vê que eu joguei né O Goron Ele já acertou Ih, já foi o arco Caramba Essa me pegou Pegou até eu no susto aqui Tava sem ângulo A última flechada Não tava nem vendo ele Não, essa aí Essa aí foi totalmente Hitbox A hitbox tava ali E o objeto não tava A gente teria que passar por mais um ciclo de ataque dele Ufa O que eu demorei na duja Eu fui rápido no chef Tira da morte É, eu vou ter que usar o adaptador velho no Switch E o novo no PC Mas se eu tiver esses mesmos problemas Principalmente da câmera A câmera quase não dá problema Só de vez em quando Mas o O giroscópio Ficou Meio ruinzinho com o adaptador novo Ou seja Esse adaptador novo Ele Ele não A sensibilidade A transferência de dados dele Não é das boas né Enquanto o adaptador antigo Funciona tudo normalmente Cara O tempo todo Sem nenhuma falha É Eu já vou avisar o Russo Que pode haver Pode haver esses problemas Com certas funções do controle Quando a gente estiver jogando com 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 aquele adaptadorzinho Tem alguma coisa pra pegar aqui Essa cutscene não é do Link né É sempre do campeão Esse campeão Esse campeão Esse campeão É um exemplo de coragem E masculinidade pra gente Ai, essa voz... Então, você era você quem nos falava todo esse tempo? Na verdade, sou o teu antepasado, Lejano. Sou um guerreiro goro que prestou serviço ao primeiro rei de Hyrule. Um sabio capaz de controlar o fogo. Tos ataques usando o corpo como arma são excelentes. Se nota que me sientes de mim. Eres o orgulho dos goro. O monstro ao que acabam de vencer, quem corrompeu a tribu por meio dos rocomuslos, era um enviado do rei demonio. Havia recebido ordenes muito concretas. Deberia impedir que obtuvieras essa gema, a pedra secreta. Mas isso... por quê? Sim. Imagino que estarás muito confundido. E por isso... Quisiera hablarte sobre algo. A denominada Guerra do Destierro. E o destino de nossa tribo. Vem, te quero ver isso aí. Estos hechos... ocorreram no passado muito longe. Quando o reino de Irule apenas começava a dar seus primeiros passos. Um dia, sem previo aviso, apareceu um ser maligno que ansiava a toda costa destruir o reino. Se tratava do reino demonio. Por sorte, o primeiro reino de Irule, Rauru, decidiu ponerle un alto junto comigo e outros cinco guerreros valientes. Rauru nos entregou as pedras secretas para que pudiéramos enfrentarnos ao reino demonio. As pedras são valiosos artefatos que amplificam o poder de seus portadores. Como sabio do fogo, participé na batalha ao lado dos outros guerreros portando a minha pedra secreta. Mas, o reino de Irule era muito poderoso. A pesar de investir com todas minhas forças, era capaz de repeler minhas ataques. Su poder não conhecia limites. Resignado, o rei Rauru chegou à conclusão de que era impossível vencer ao reino demonio. Foi então quando decidiu sacrificar-se para confinar-lo e pôr fim ao conflito. Essa foi a Guerra do Destierro! Não muito depois. Uma de os seis sábios, a sábia do tempo, vindo a visitar-me. Queria confiar-me em uma missão para a tribo Goron. Estou falando que isso aqui tem que ter uma DLC para mostrar para a gente esse gameplay da Zelda aí, cara. Essa aventura que ela deve ter tido. E quando a barreira se abençoe. Quando isso acontecer, Link vai necessitar toda a ajuda possível para derrotá-lo. Te lo ruego. Préstale o seu poder. O poder dos Goron para controlar o fogo. En esse momento, eu soube exatamente o que deveria fazer. Nesta gente ansia vencer ao rei demonio. Te prometo que, quando esse indeseable resurja, o sabio do fogo também despertará. Tanto ele, como os Goron, lucharão ao lado de Link. Imagina a trabalheira que ela não deve ter tido. Agora já conheces a história sobre o conflito e o destino de nossa tribo. Graças a tus esforços, Ciudad Goron outra vez está a salvo. Sem embargo, o rei demonio regresará. Junovo, meu descendente. Te ruego que aceites a pedra secreta. E que mantengas a promesa que lhe hice a la sabia do tempo. Quando chegue a hora do combate decisivo. Lucharão ao lado de Link. De modo que, meu destino é luchar a tu lado. Querido que herede a pedra secreta. En serio? Não sou nem tão imponente como meu antepasado. Mas, se dudo agora, jamais me o perdonarei. Não, tenho que estar a la altura. Lo demonstraré. Eu sou o sabio do fogo. Olha o poder que tenho agora. Essa voz não dá, né, cara? Rapaz, nós vamos ter no nosso grupo agora um mil tanques de fogo. Deve ser forte. Encosta devagar, rapaz. A mão do Link vai dobrar o contrário. Vai estar pegando fogo no braço do Link, hein. Cara, isso dá um duplo sentido, hein. O que o Link fez para o braço direito dele ficar pegando fogo assim? É pressão, ou o Link está pegando as joias do infinito, hein? Só que em formato de anel. Um não vai substituir o outro, hein. A partir de agora, vamos ter dois suportes. Teve gente que não entendeu por que a gente não leva os próprios sábios com a gente. A gente fica levando essas essências, né? Essas essências dos sábios aí são renderizações bem mais leves. Textura vazia, de uma única cor, não tem? Se você fosse levar o sábio junto com você, iria pesar demais, cara. O jogo tem slowdown em alguns momentos e imagina se tivesse quatro personagens soltando um monte de poderes do seu lado. Cara, o Switch derretia, né, cara? Mas quem sabe um port desse jogo para a próxima geração e a Nintendo faz essa alteração, mesmo que seja só uma alteração de paleta, não tem? A história vai ser a mesma, mas você vai ver o sábio ali com o gráfico normal, seguindo o link. Porque o próximo console vai aguentar. Todo mundo voltou ao normal. Aqueles dois aí que sabiam, né? E o véio, né? O véio também não... O véio não quis comer a pedra droguinha. Deve fazer mal para a coluna dele. Muito bem. Olha quem reapareceu ali. É ela mesmo, tá? Aquela Gerudo que compra joias da gente. Ela está com outro penteado. Ou pode não ser a mesma, né? Mas ela está ocupando a mesma função. Cara, eu vou acederar. Essa conversa aqui demora um pouco. Mas como é só texto de finalização, já não é nem cutscene mais. Vamos adiantar. Eles estão falando sobre... Não, apesar de ter ido lá embaixo, atrás da Princesa Zelda, eles não encontraram ela no final das contas. Mas aconteceu muito mais coisas, né? A Zelda é chamada de Sábia do Tempo. Finalmente vocês transformaram, vocês criaram um cargo diferente para a Zelda. Ela não é só uma Sábia, né? Aqui tem a sabedoria, a benção da sabedoria das deusas, mas agora ela tem um cargo mesmo, né? Sábia do Tempo. Sábia do Fuego. Del Fuego. Muito bem. Esses Gorons desse jogo, eles são baseados nos Gorons do Ocarina of Time, né? São os Gorons com uma aparência bem mais simples. Ah, tem um cara aqui vendendo joias. Ah, a Gerudo está ali. Ela está parada, facilita, né? Ela está usando o mesmo penteado do Dimitri do Darkstalkers. E como o Dimitri possui uma forma feminina, que é praticamente a roupa da Morrigan, ele foi transformado em mulher por ele mesmo. Então quando eu olho para essa Gerudo aqui, eu vejo o Dimitri. Ela precisava de uma pedra, né? Vendi a pedra para ela. E com a compradora de ambar. Então ela vai pedir, ela vai pedir para você trazer outras pedras para ela, que ela compra por um preço maior que o normal. Isso aí foi só a missãozinha para ativar, né? Cara, o vídeo já passou. Já passou do tempo. Vou finalizar por aqui mesmo. As outras coisas eu faço em off. E... No próximo vídeo a gente continua a aventura. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage e desejo do Cat Unique que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau, tchau.